Olha, já usas o código IN Não, porquê? Pois, é o que acontece Eu antes de saber do código IN eu só perdia Agora que uso o código IN é só o WINS Eu antes não conseguia acertar em ninguém Agora acerto e nem preciso de olhar Na minha escola eu era o pior a construir Agora continuo igual Mas eu gosto do IN Por isso usas já o código IN para ganhares muitas WINS E ajudem-me Como alguns de vocês sabem O Fortnite colocou simbiontes espalhados pelo mapa E hoje nós vamos à procura deles Os championes têm o poder do Venom E do Carnificina E hoje esse poder vai ser nosso Porque nós somos Venom Como a gente sabe eles demoram um bocado a aparecer Portanto a gente vai ter que ficar um bocado aqui a voar Até os itens aparecerem A admirar aqui a vista, não é? Ok, eles supostamente vão spawnar agora, certo? Mas onde é que estão os itens? Mas não spawnaram pá, fui enganado Está aqui um gajo também, está aqui para a espera Ok, isto é um falhanço total Vamos aqui apanhar a boleia Ok, como podemos ver isto é uma alta condutora É, vai com todos os arbustos, vai tudo Até faz drift ali nas ares Parte tudo É pá, realmente Não Por favor, por favor, amigo Amigo, não Eu sei que éramos amigos Eu não percebo Eu lá no vídeo vi que os itens iam cair espalhados pelo mapa Mas não foi o que aconteceu Vou ter que improvisar e vou ter que esperar que alguém apanhe E eu mate essa pessoa Oh, já no segundo baú já vem uma pump Itens, nem vê-los, não é? Não, está ali Finalmente, ok, está aqui um, está aqui um Bora, vamos ter que ir com ele E não sei o que é que é aquilo porque nunca apanhei Oh, meu Deus, o que é que é isto? Isto deve ser o Venom, certo? What? Oh, meu Deus, o que é que é isto? Será que tipo, eu estou me dando de queda também? Olha, com isto eu consigo voar Parte isto também? Nossa Senhora! Mano, isto tem grande força, what? Um carro, acho que é muito difícil um carro partir What? Ele puxa o carro Ok, isto é incrível Tenho mais velocidade Malta, nós somos o Venom Imaginem isto dá para pescar, malta Eu vou experimentar isto para pescar Pode ser que dê Vamos ver Tudo errado Era uma boa teoria, mas não funcionou Olha o lama, será que dá para puxar o lama? Diz-me que sim Dá para puxar o lama? Ok, ser o Venom é muito OP, malta Ou seja, eu posso tirar esta pump Eu não preciso desta pump Tchau pump Não, mentira, vou usar Isto ainda pode acontecer problemas, não é? Ok, elas estão à porrada Vou ter com eles Esperem para mim Ele também está com o poder Oh, meu Deus Espera, mas ele está com o poder do Carnificina Ok Ou seja, isto está o Venom e é o Carnificina E que é? Vê quem é que é o melhor Ele está onde? Ele está ali Ok, eu puxei É o Carnificina contra o Venom, malta Quem é que será que ganha? Eu não estou a ver Conseguiu puxar Mas eu não o vi Foi no instinto Matei o... Será que eu posso tirar os dois ao mesmo tempo? Ok, ele não me deixa tirar os dois ao mesmo tempo Malta, o que é que vocês preferem? O Venom ou o Carnificina? Venom, eu peço desculpa Mas acho que vou ter que te abandonar Porque quer experimentar o Carnificina O quê? Ok Ok, vou fugir E tipo, está no ver Portanto é um bocado difícil de não me ver Nem eu sei onde é que estou a ir Eu estou só a ir para o branco Oh meu Deus Mano, ele foi mesmo para cima Não, não Ai, fiquei um Ai, que sorte Imaginem isto Que caro difícil, não é? Será que dá? Ok, o Ad fica Ele fica ali atrás E fica mais rápido também Oh bicho vindo, moleque What? Isto está em bot também Ok, matei Ele estava aqui a ilar-se Ai, ai Está aqui um gajo com launcher Ok, morri Ok, vamos cair no mesmo sítio Porque eu acho que eles caem Maiores ou menos por aqui Por estas zonas Portanto eu vou cair No mesmo sítio onde eu caí Da última partida E eu vou vos ensinar Como é que se pode voar No Fortnite, malta Mas desta vez estamos aqui Caí com 2, 3, 4, 5 gachos Ok, isto pode não correr tão bem Como na última partida Porque na última partida fiquei sozinho Tá com uma shot Tentar ali minis Eu também tenho uma shot Tentando agora Ok, eu fiquei tão a sor... Eu estou morto Ok, que sorte, mano Mas matei Preciso aqueles... Não, mano, porquê? Ok, vamos tentar cair aqui outra vez Mas desta vez Não venha tanta gente Por favor Que eu preciso fazer o experimento Carnificina Ou o Venom Eu não consigo ver, ok Oh, what? Controller, playoff! What the fuck? Isto gaste é controller Como é que este gaste Tipo, tira tanto dano Ok, está aqui, está aqui o Venom Ele não pode ganhar, mano Ok, eu não tenho mais balas Eu tenho que ir ao Venom Urgentemente Venom, preciso de ti Onde é que tu estás? Ok, vou apanhar o Venom E vou passar daqui Ok, malta Vamos fazer então um experimento Se tudo der certo A gente vai conseguir voar no Fortnite Nós vamos apanhar Uma destas pedras Que está aqui Ok E vamos voar Apanhar isto Ok, vamos tentar voar E Ok, e é sempre fazer isto, malta É sempre ir para cima E ver se conseguimos voar Isto é uma boa maneira Dar um retake Retake fácil Isto já não funciona Estás a gozar Há sendo que isto dá Será que é por causa Que eu tenho o Venom? Eu vou tirar o Venom Para ver se tipo é por causa disso Pode não ser por causa disso Mas eu vou experimentar Ok, apanhar aqui mais uma pedra Será que isto dá? Eu não sei Não sei se foi por causa Do Venom que não deu Ok, eu estou a voar Ok, eu com isto consigo voar Mas com o Venom não consigo Agora o problema é Será que vai ativar o paraquedas? Ok, ativou o paraquedas Malta, isto é a maneira de conseguirem voar no Fortnite Não é uma maneira assim tão OP Estava a esperar que fosse mais OP com o Venom Mas olha, o gajo apanhou o Venom Estás acusado E agora não tenho balas Como é que eu vou matá-lo? Eu vou ter que apanhar aqui um baú Vários baús até Ele vai-me apanhar com causa do Venom Ok, desta vez eu tenho que apanhar o Venom E desta vez vou ganhar com o Venom Malta Porque nós somos o Venom Isto tudo se não cair aqui o lobby inteiro Assim torna um bocado difícil Ser o Venom com esta gente toda A tentar ser também o Venom Mas Venom só há um Malta E é o win Ok, diz-me que o Venom caiu aqui perto Ok, o Venom não caiu Ai, caiu ali meu Mas eu mesmo assim acho que vou para lá E bora Venom estou aí Espera Espera amigo Não, está ali um gajo a cair também Não, não, não O teu gajo não pode apanhar o Venom Não, ele não pode Ok Ok, ele está a surto Matei Ok, o Venom Eu disse que o Venom era só meu Ok, o Venom já temos E há habilidade também Só falta material What? Que laser foi este? Digam-me Estão aqui dois gajos Mano, o que é que se está a passar? What the fuck? O que é que estão dois gajos atrás de mim? Stream snipe? Porque já estão à luta Ok, tenho que ir até com ele Ok, espera, espera O Venom é um gajo Mais Wind Malta, melhor conjunto possível Será que eu estou me dando de queda? Se eu tive Ok O que é que me está a disparar agora? Porque eles já estão à batalha, mano A sério Matei mais um Mas está aqui outro Espera aí, espera aí Está a acontecer muita coisa É os dinossauros É o gajo O que é que eu acabei de fazer? What? E fiquei a surto Mano, está aqui os dinossauros Que eles não param, meu Eu vou ter que matar o dinossauro E vou comê-lo Eu vou comer o dinossauro, ok? Eu vou-te comer, dinossauro Anagar Exatamente, eu vou-te comer Olha, eu comendo o dinossauro, malta Chupada dimensional Como é que ele me acertou? Digam, malta Vocês viram como é que ele me acertou? Olha, isto deu, mano Isto deu mesmo Isto passa paredes, mano E não tenho material agora Se eu sobreviver a isto Eu sobrevivo a tudo Porque eu não tenho material Não tenho vida E ele ainda me está a acertar Ok, eu vou voar Porque senão vou morrer Preciso urgentemente deste javalis Estes javalis vão-me dar a vida E está aqui um gajo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não, não, não Eu estou morto Eu morri Eu morri Eu morri, não Eu morri 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 Obrigado.